Yukitsukumo, a feiticeira de grau especial, que ama comer burrito, odeia missões, e que sempre chega fazendo sua pergunta icônica, qual é o seu tipo de mulher? É com certeza uma das personagens mais cativantes de Jutsu Kaisen. No episódio 22 da segunda temporada do anime, tivemos o surgimento dela salvando a galera de Kyoto, e alguns feiticeiros de Tóquio, juntamente do nosso protagonista, Yuji Tadori e Chouzo, que iriam ser massacrados pela técnica de Uraume. Até então, pouco foi citado na adaptação animada O Seu Passado, e por que ela é tão poderosa, sendo capaz de destruir o planeta com sua técnica inata? Então te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, soltar aquele flash negro nesse like, e vir comigo conhecer a história e poderes da feiticeira, que é a fonte de todos os males de Jutsu Kaisen. Apesar de Yuji Tsukumo ser uma mulher de fortes ideais, que perseguia seus objetivos incansavelmente, sem ter vergonha de expressar sua ideologia e modo de vida aos outros, ela teve um passado um tanto quanto conturbado. Acontece que Yuji, assim como Riku Amanai, era um receptáculo estelar, aquelas pessoas que possuem uma ligação com Tengen, e estão aptas a serem assimiladas por ela, a fim de manter a sua sanidade. Porém, Yuji buscava impedir a assimilação, pois sabia como era a vida de uma jovem que é destinada a ter a sua vida, e futuro roubados, para que Tengen mantivesse a sua racionalidade. Além disso, ela é capaz de sentir todos os pensamentos dos receptáculos, e saber quando um nasce. Dessa forma, carregando consigo o peso de saber o preço pago pelos receptáculos, ela, em certo momento de sua vida, até cogitou em se aliar à Associação do Navio do Tempo. E pra quem não tá lembrado, essa associação foi nos apresentada na segunda temporada da obra, no arco do inventário oculto, as pessoas que contrataram Toji e Foshiguro para assassinar Riku Amanai. Tal grupo foi consolidado na Era Nara, mesma época em que Tengen começou a difundir o budismo no Japão. Os seguidores dessa associação adoravam Tengen como uma divindade, uma estrela, e futuramente lhes concedeu seu nome popular, o Grupo Religioso Estelar. Eles buscavam impedir que a Mestre Tengen trocasse de receptáculo. Eles pregavam que ela deveria evoluir, transcender para algo além do humano, o que de certa forma era alinhado aos objetivos de Yuki. Contudo, no fim, Yuki decidiu não se aliar a eles, pois ao passar dos anos, esse grupo passou a eliminar os receptáculos ao invés de protegê-los. Yuki queria tornar a existência de Tengen desnecessária no mundo, um mundo onde não haveria necessidade de barreiras no Japão, acabando com o ciclo de assimilações que permeava os receptáculos. E para tanto, ela precisava acabar com o mal que assolava o mundo, as maldições e espíritos amaldiçoados. Dessa forma, ela entra para a escola Jujutsu e se torna uma feiticeira a fim de adquirir poder para exorcizar as maldições, se tornando um dos quatro feiticeiros de grau especial de Jujutsu Kaisen, juntamente com Suguru Geto, Satoru Gojo e Yuta Okotsu. Contudo, com o passar do tempo, ela percebeu que as missões em que os feiticeiros eram imbuídos não causavam impacto significativo para afindar o problema, pois como já vimos em capítulos anteriores, as maldições são geradas de sentimentos e emoções negativas, como a tristeza, aiva, ódio, entre outros sentimentos, que se acumulam e geram as maldições. Por isso que as maldições, apesar de serem exercizadas, nunca morrem de fato. Elas sempre voltam com o passar dos anos, de forma cíclica, pois os sentimentos que as geram são os mesmos. Por isso, Tsukumi, vendo tantos amigos feiticeiros sendo mortos, travando uma guerra sem fim, foi motivada a partir em uma jornada pelo mundo, para achar uma forma de evitar que as maldições sejam geradas, buscando uma forma de acabar com a origem do problema, cortar o mal pela raiz. Foi assim que Tsukumi Yuki ganhou sua fama de preguiçosa, pois não aceitava as missões propostas a ela, e agia de forma independente. E foi nessas viagens pelo mundo, que ela encontrou a Oi Todo, na terceira série do Fundamental, quando ele ainda era criança. Porém, Yuki viu nele o seu potencial latente, e a partir daquele momento, começou a treiná-lo. Treinamento esse, que lhe rendeu a sua cicatriz. E foi possivelmente nesse mesmo treinamento, que Todo ganhou a mania de perguntar a preferência de mulher dos outros, seguindo assim, o exemplo de sua mestre. Dentre suas viagens, Yuki adquiriu diversos conhecimentos sobre como a manipulação de alma funcionava, e como os objetos amaldiçoados são criados. Além disso, após anos de pesquisa, ela descobriu que os humanos, que não eram feiticeiros, emitiam energia amaldiçoada negativa, pois não possuíam a capacidade de manipulá-la como os xamãs, e que havia exceções a essa regra. Existiam pessoas que nasciam com uma restrição celestial, e graças a isso, não manipulavam e nem emitiam energia negativa. A exemplo disso, temos Toji e Maki, e graças a essa restrição, o equilíbrio do mundo Jujutsu compensou suas restrições, lhe concedendo um corpo aprimorado ao limite, com força, agilidade e destreza física absurdas. E que possivelmente, essas pessoas, são a chave para acabar com as maldições de forma pacífica, pois a outra opção que ela havia encontrado para o problema até então, não era nada agradável. Segundo ela, a segunda opção seria assassinar todas as pessoas não feiticeiras do mundo, assim, não haveria mais emissão de energia amaldiçoada negativa, e consequentemente, todas as maldições se extinguiriam. E infelizmente, tal raciocínio hipotético cativou outro feiticeiro de grau especial, quando Yuki visitou a escola para ver Satoru Gojo, Suguru Goethe, que após presenciar a morte de Riku Amanai e Raibara, ao escutar tal teoria de Yuki, ele se afeiçoou a ela, abandonando a escola Jujutsu, e futuramente, dando origem aos acontecimentos do arco de Jujutsu Kaisen Zero. De forma não intencional, Yuki Tsukumo plantou a semente que gerou tudo de ruim que aconteceu no mundo Jujutsu. Se tal hipótese nunca tivesse sido comentada, e principalmente em uma ocasião tão ruim quanto aquela, em que Goethe passava por um paradigma em sua vida, se encontrando perdido, não sabendo qual caminho seguir, pois tudo que ele fazia não havia sentido para ele. Afinal, por que ele deveria ajudar a proteger os fracos, sacrificando a vida de seus companheiros feiticeiros, pelos problemas que os não feiticeiros criavam? Naquele momento, na perspectiva de Goethe, essas pessoas eram os problemas. Ele não conseguia ver o outro lado da história, e acabou futuramente sendo derrotado por Yuta, e morto por seu amigo Satoru Gojo, e por sua vez, não destruiu seu corpo, e foi possuído por Kinjaku. Gerando os eventos de Shibuya, e por consequência, os acontecimentos do jogo de abate, o autor, dessa forma, nos mostra as nuances, e consequências do que as boas intenções, muitas vezes, podem causar no mundo. Consequências essas, que ironicamente se voltaram contra Yuki, pois após os eventos de Shibuya, ela se encontra em um segundo confronto com Kenjaku, a fim de proteger, aquela a qual ela repudiava as ações, Tengen, para agir como guarda-costas junto de Chozo, para proteger a mesma, e impedir que os planos do vilão sejam concluídos, e todas as pessoas do Japão, sejam aniquiladas pela curiosidade do mesmo. Kenjaku iria assimilar Tengen através das técnicas de Geto, pois Tengen agora já havia transcendido, e era mais maldição que humano. O plano do vilão era fundir Tengen junto com a população japonesa, só para ver no que ia resultar, e saciar a sua curiosidade. Nesse confronto, nos é apresentado as habilidades de Yuki, e por que ela é uma feiticeira de grau especial, técnicas dessas que curiosamente, apesar de sua classificação, a sede de Jujutsu não tinha conhecimento. Para vocês terem uma noção, Yuki com apenas um golpe, foi capaz de destruir uma das maldições mais poderosas que Kenjaku tinha. A técnica inata de Yuki, Bombayé, lhe concede um Shikigami, Garuda, além de conceder a ela a capacidade de modificar virtualmente o seu peso, e do Shikigami, potencializando assim seus ataques, e os tornando extremamente destrutivos. Imagine agora você tomando um soco com o peso de uma tonelada. Acho que dói, hein? Além de potencializar seus ataques físicos, ela consegue lançar o Garuda em seu alvo, modificando seu peso para potencializar o ataque. O Shikigami serve quase como uma arma amaldiçoada, que modifica sua forma até certo ponto, de acordo com a vontade de Yuki. É aquela bolada que você toma e não desmaia, você morre mesmo. Comentários à parte, suas técnicas não param por aí, ela sabe utilizar o domínio simples, a mesma técnica que Kigusakabe e Mia utilizam frequentemente, e permite ao usuário escapar do ataque garantido de uma expansão de domínio. Além disso, ela também possui uma expansão de domínio, mas infelizmente, não nos foi mostrado as suas propriedades, pois Kenjako possui uma expansão sem barreiras, o que tornava a expansão de domínio de Yuki ineficaz. E é claro, né galera? Sendo uma feiticeira de grau especial, ela com certeza sabe utilizar a energia amaldiçoada reversa, conseguindo se curar enquanto permanece em combate. Porém, nem só de habilidade essa mulher vive, galera. Ela possui um intelecto tático impressionante, tão impressionante quanto o próprio Kenjako, um feiticeiro milenar. No mangá, fica evidente isso. Ambos, enquanto lutam, ficam analisando e articulando planos entre mentes para conseguirem sair vitoriosos do combate. Contudo, o Kenjako é muito apelão. Ele possui mais de uma técnica inata, e graças a isso, utilizando a habilidade de antigravidade da mãe do Yuji, combinado com o Uzumaki de Geto, saiu vitorioso por um tris. Pois a técnica de Yuki não tem limite de amplificação, e ela quase destruiu o planeta e o sistema solar inteiro, concentrando tanta massa em um ponto, que acabou gerando um buraco negro e uma tentativa de se sacrificar e levar Kenjako consigo. Porém, Kenjako conseguiu utilizar a reversão de feitiço da antigravidade, e saiu vivo por muito pouco. Após sua morte, seu legado foi deixado nas mãos de Yuji Tadori, e recebeu de Chyozo todas as anotações que Yuki fez em sua pesquisa. Acontece que durante o período que Chyozo e Yuki permaneceram juntos como guarda-costas de Tengen, ambos, de certa forma, se afeiçoaram um ao outro. Yuki revelou o seu tipo de homem, que são os caras que são esforçados, assim como Chyozo. Pedindo previamente para que Tengen retirasse Chyozo do combate, caso ela tivesse que utilizar a sua cartada final, o que no futuro, desolou Chyozo quando ela pereceu no combate. Eu particularmente apoiava muito esse casal, pena que os acontecimentos desastrosos dos arcos impediram que esse casal se concretizasse. Mas me diz você, o que você acha? Eles teriam futuro se ambos permanecessem vivos na história? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Bom, galera, essa foi a história de Yuki Tsukumo, uma feiticeira com boas intenções, na busca de seus objetivos, infelizmente, causou uma cascata de vento, e consequentemente, causaram muitos dos acontecimentos desastrosos de Jutsu Kaisen. Se você assistiu até aqui, por favor, confira sua inscrição, deixe seu like, e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fui!